Item 9, processo 48.5153.16.2011.44. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., em face do auto de infração nº 102.2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa pela cessão dos ativos da usina termoelétrica Electro, sem pré-evanuência da ANEL. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino, informo que há pedido de sustentação. Em 7 de outubro de 2011, a SFF emitiu o termo de notificação nº 137, dada a constatação de que a Eletronorte celebrou, em 11 de novembro de 1999, contrato de comodato com a Amazonas Distribuidora de Energia Elétrica S.A., antiga Manaus Energia, parte relacionada, cedendo os ativos da UTE Electro, sem prévia anuência da ANEL. Em 1 de novembro de 2011, em atendimento à determinação desse termo de notificação, a Eletronorte encaminhou a cópia do citado contrato de comodato. Em 2 de outubro de 2012, a SFF lavou o alto de infração nº 102, 2012, aplicando a penandade de multa no valor de R$ 199.905,00 pela infração verificada, a qual representa 0,004% do faturamento anual da empresa. Em 18 de outubro de 2012, a Eletronorte interpôs recursos administrativos em face ao referido ao alto de infração. Em 18 de dezembro de 2012, a SFF, em sede de juízo de reconsideração, resolveu manter a penalidade aplicada. Em 19 de fevereiro de 2013, retirei o processo da pauta da 5ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, devido à existência de pedido anterior de reunião, feito pela Eletronorte, sobre o tema. Em 8 de março de 2013, foi realizada a reunião com a empresa, a qual protocolou, nesse mesmo dia, memorial sobre o tema. É o relator. A sustentação oral será feita pela doutora Tiziane Fukushima, representante da Eletrobras Eletronorte. Bom dia, senhores diretores, doutor procurador, senhor secretário e demais presentes. Trata-se de um alto de infração emitido em face da Eletronorte, cuja multa foi aplicada no valor de R$ 199.905,83, sobre a transferência dos ativos relativos ao TE Eletron, a Manaus Energia, sem a prévia anuência da ANEL. Traçando um breve histórico sobre a questão, temos os seguintes atos. Em 11 de novembro de 1999, foi assinado o contrato de comodato entre a Eletronorte e a Manaus Energia para a transmissão dos ativos ao TE Eletro. Em 9 de maio de 2006, foi iniciado um processo de fiscalização pela SFG. Em 26 de julho de 2006, foi emitido um termo de notificação, número 152, diretamente encaminhado à Manaus Energia. Em 8 de fevereiro de 2008, houve um novo termo de notificação, resultante de um processo de fiscalização também realizado em 2008, novamente encaminhado diretamente à Manaus Energia. Em 2011, em 13 de outubro, deu-se o início da fiscalização da SFF. Em 20 de outubro, foi emitido o termo de notificação, número 137. E em 2 de outubro de 2012, a emissão do alto de infração, número 102. Ora, senhores, primeiramente cabe destacar que a punição administrativa, ela tem evidente afinidade com as sanções penais. Deste modo, os princípios do direito penal, eles podem ser aplicados à interpretação das normas do direito punitivo administrativo. Nesse sentido, Nelson Gria já se manifestava no sentido de que não há de se falar de um ilícito administrativo ontologicamente distinto de um ilícito penal. A separação entre um e outro atende apenas critérios de conveniência e oportunidade aperfeiçoados à medida do interesse da sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço. A única diferença que pode ser reconhecida entre as duas espécies de ilicitude é de quantidade ou de grau, e está na maior ou menor gravidade ou imoralidade de uma em cotejo da outra. O STJ tem entendido também da mesma maneira, aplicando os princípios do direito penal ao processo administrativo punitivo. No que se refere ao alto de infração em análise, ele procura punir um ato que se cometeu em novembro de 1999, ou seja, há mais de 13 anos. Com a edição da Lei 9873, que operou regulamentação da pretensão punitiva do Estado, estabeleceu em cinco anos o prazo prescricional para a pretensão punitiva. Como os senhores sabem, a prescrição é fundamental à estabilização das relações jurídicas. Não há que se falar em princípio da segurança jurídica e em se coadunar com a eternização da pretensão punitiva do Estado. O direito não pode ficar eternamente vinculado à iniciativa da pretensão daquele que tem algum interesse, tampouco pode ficar o administrado eternamente sujeito à pretensão punitiva do Estado. Dessa maneira, a Lei 9873 dispõe em seu artigo primeiro, que prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Ainda no seu parágrafo primeiro, diz que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da prática do ato, que neste caso ocorreu em 1999. Os autos mencionam que a SFF tomou conhecimento do comodato por meio de um memorando encaminhado pela SFFG dentro do processo de fiscalização iniciado em 2008. Ainda que se considere esse processo, o prazo prescricional deve ser considerado, ou seja, passaram-se mais de cinco anos desde a data da assinatura do contrato e o início da fiscalização. O artigo ainda diferencia o termo inicial de contagem do prazo, considerando a natureza da infração praticada, ou seja, no caso de infração permanente ou continuada, conta-se da data em que tiver cessado. O artigo 71 do Código Penal, aplicado analogamente, estabelece-se que o crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Ora, evidentemente, não se trata do caso em análise de uma punição, de uma infração continuada. No caso da infração permanente, o crime permanente, ele se consuma quando a consumação se protrai no tempo. Um exemplo clássico é o crime de sequestro. Ora, no caso em análise, não se questiona a cessão em comodato, mas simplesmente a cessão sem a devida anuência da ANEL. O fato do comodato ter sido executado durante esses anos, de acordo com os elementos que foram estabelecidos, com as condições estabelecidas, e sua destinação, não foi questionado pelo auto de infração número 102. Portanto, nosso entendimento trata-se de uma infração instantânea que se consumou no momento da assinatura do contrato de comodato, sem a devida anuência da ANEL. Dessa maneira, considerando-se a natureza instantânea da infração, passaram-se entre a data da assinatura do contrato, em 1999, e a data do auto de infração, mais do que os cinco anos estabelecidos legalmente para a aplicação da prescrição. Apenas a título argumentativo, na eventualidade dessa agência reguladora não reconhecer a natureza instantânea da infração, temos o artigo 2º da Lei 9873, que estabelece as causas de interrupção da ação punitiva. E eu destaco que interrompe-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco que importe em apuração do fato. Ora, o poder de fiscalização da ANEL, estabelecido pela Lei 8987, é instrumental à garantia dos serviços de prestação de energia elétrica. E da leitura do regimento interno da ANEL, prevê-se que a competência da ANEL é ampla e restrita no que se refere à fiscalização da produção, da transmissão, da distribuição e da comercialização de energia elétrica. Dessa maneira, ainda que seja feita uma distinção interna de competências entre as superintendências, elas não podem ser consideradas isoladamente. Essa distinção é feita apenas para procedimentos internos, de detalhamento das atividades e procedimentos. Dessa maneira, entendemos que a ANEL deve ser considerada integralmente, e ainda que as competências da superintendência sejam complementares, elas não podem ser consideradas isoladamente. O próprio Manual de Fiscalização de Geração, ele estabelece competências concorrentes para as três superintendências. Neste aspecto, a fiscalização feita pela SFG em 2006, que culminou no termo de notificação e no alto de infração, encaminhados diretamente à Manaus Energia, foi inequivocamente um ato de apuração do fato, que não pode ser ignorado. Dessa maneira, entre o processo fiscalizatório, iniciado em 2006, ainda que ele tenha suspendido o prazo prescricional, entre ele e o alto de infração emitido em 2012, passaram-se mais do que os três anos legalmente previstos para a ocorrência da prescrição intercorrente, estabelecida no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873. Dessa maneira, senhores diretores, os concessionários são colaboradores aos serviços de energia elétrica. E assim, a atividade fiscalizatória, ainda que se reconheça a importância da regulação da ANEL, não pode ser puramente repressiva. Deve ser avaliada, caso a caso, a gravidade e os reflexos da presente punição. Portanto, o alto de infração nº 102 questiona tão somente a ausência de submissão prévia à anuência da ANEL sobre o comodato. Dessa maneira, ainda que se vislumbre uma eventual irregularidade nessa sessão, ela deve ser considerada diante da completa ausência de prejuízo e da insignificância de sua gravidade, considerando que o fato era conhecido por essa agência reguladora desde 2006, pelo menos, e somente em 2012 foi emitido o alto de infração. O interesse público de apurar a responsabilidade, ele não pode se sobrepor aos interesses do administrado de se submeter a um processo administrativo punitivo eterno. O doutrinador Mário Roberto Gomes de Matos, em seus comentários à Lei 8.112, diz que o direito não pode servir como eternização de uma futura punição disciplinar capaz de ser manejada quando a administração pública se dignara a afirmar que tomou conhecimento de um fato após o transcurso do tempo. O Ius Puniendi não é absoluto e eterno, e ele se sujeita às regras de segurança jurídica e ao princípio da razoabilidade, dentre outros, exatamente para possibilitar a paz coletiva, afastando a ideia de um processo perpétuo. Nesse sentido, senhores diretores, venha a eletronóstica, respeitando a presença de vossas excelências, para solicitar o provimento do recurso administrativo e o reconhecimento da pretensão punitiva ao presente caso. Muito obrigada. Procuradoria. A procuradoria não foi consultada especificamente nesse caso, então vou fazer alguns breves comentários até em cima da sustentação oral e do relatório. De fato, entende-se que se aplica ao processo administrativo punitivo, princípios do processo penal, mas até a doutrina do processo administrativo punitivo, entende que se aplica a essa modalidade todos os princípios constitucionais processuais e aqueles de natureza penal que forem compatíveis com o direito administrativo. Então, não é uma aplicação absoluta e restrita de todos os princípios e doutrina do direito penal. Mas, ainda assim, a pretensão aqui de prescrição da atividade punitiva do Estado é colocada aqui com base em dois parâmetros. O primeiro é que teria ocorrido, no transcurso de mais de cinco anos, da prática do ato, que teria ocorrido em 1999, ou então invocando-se o artigo 2º da Lei 9873, que estabelece ali uma série de hipóteses de interrupção da prescrição. Só que só a falar em aplicação do artigo 2º de interrupção de prescrição, se de fato houver o início, o transcurso do prazo prescricional. E o que se observa é que o artigo 1º dessa mesma Lei 9783, quando fala do prazo prescricional de cinco anos, na sua parte final, diz qual é o início da contagem do prazo prescricional. É contado da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, da data em que tiver cessado. E o que fez aqui a SFF foi entender que a infração de fazer uma operação sem anuência prévia da ANEL se enquadra não como infração continuada, mas como infração permanente. Ou seja, a conduta infracional se renova a cada momento em que se tem a protração no tempo de uma prática que dependeria de uma anuência por parte da ANEL. Então, caracterizada essa infração, operação sem anuência prévia da ANEL, como infração permanente, então não há o início do transcurso do prazo prescricional, portanto não há falar em aplicação de qualquer das hipóteses do artigo 2º, a hipótese de interrupção da prescrição. Então, a questão aqui, essencialmente, é caracterizar essa conduta como uma infração permanente, e sendo uma infração permanente, é própria das infrações permanentes que elas aconteçam de forma não muito pública, de uma maneira que quando a administração se percebe dela, ela tem a oportunidade de fazer cessar e aplicar a penalidade por conta dessa infração não ter sido cessada. Então, isso é típico de uma infração permanente, por isso também não se aplicam essa manifestação de insegurança jurídica por se tratar de um processo fiscalizatório que não tem fim. Na verdade, é típico de uma infração permanente que, de fato, enquanto ela não tenha cessado, não se inicia o transcurso da pretensão punitiva. Essa questão foi examinada até pela Procuradoria no parecer 467-2011, em que abordou o fato que existem infrações que tenham natureza permanente, e, nesse caso, o prazo prescricional não se inicia. Por essa razão, mesmo sem ter conhecimento da dinâmica do processo e das questões mais pontuais, fáticas, a Procuradoria opina pela manutenção da infração, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao ceder os ativos da UT Electro sem a prévia anuência da ANEL, a Eletronorte fringiu o disposto nos artigos 63 e 64 do Decreto 41019, de 1957, que estão aí transcritos. Tal infração está tipificada no inciso 5 do artigo 6º da Resolução Normativa 63-2004, sujeitando-se à penalidade de multa do Grupo 3. Também está aí transcrito o dispositivo da Resolução 63. Em seu recurso, a Eletronorte alega que ocorreu a decadência da pretensão punitiva administrativa, seja por que se passaram mais de 12 anos entre a data em que o contrato de comodato foi celebrado até a data em que a empresa foi notificada do alto de infração, ou por que se passaram mais de 5 anos desde a data da primeira fiscalização, a ação punitiva da administração pública federal, no caso da infração permanente ou continuada, prescreve em 5 anos, contado do dia em que se tiver cessado. Assim como a infração em questão ainda não cessou, não há que se falar em prescrição de pretensão punitiva. A recorrente também afirma que a Resolução 63-2004 da ANEL não aponta quem seria o responsável pela notificação à ANEL a respeito da celebração do contrato e que considera que seria dever da Amazonas Energia à realização da comunicação, já que ela foi a parte beneficiada. Alternativamente, requeriu que ambas as empresas fossem corresponsáveis pelo pagamento da multa. Ocorre que a detentora da autorização para exploração da UTE Electro é a Eletronorte, a qual, assim, é a responsável direta pelo cumprimento das normas setoriais e pelas infrações por ventura cometidas. A Eletronorte considera ainda que a figura do contrato de comodato é diversa de venda, cessão ou dação ou doação em garantia hipotecária. Situações previstas nos artigos 6364 do decreto 41019 e que a usina continua de sua propriedade. A SFF observou, porém, que o comodato configura-se como sessão de uso gratuito por prazo indeterminado, enquadrando-se perfeitamente nas situações previstas no citado decreto. O recurso interposto aponta que o cálculo da multa deveria se dar sobre o faturamento da UTE Electro e não sobre a Eletronorte, existindo precedente na ANEL, onde a multa aplicada foi proporcional ao par fiscalizado. Citando como exemplo o que se depende dos itens 76 e 77 da exposição de motivo ao TN nº 35.2006 da SFG. Sobre essa questão, a SFF ponderou que a resolução 63 não faz distinção quanto à vinculação da receita a uma única unidade produtora, devendo a ação punitiva levar em conta o faturamento da autorizada. Ademais, o citado TN, conforme exposto no relatório de fiscalização que o acompanha, versa, sobre questões afetas à sistemática da conta de consumo de combustíveis fósseis, abordando temas como consumo de combustível e geração de energia, cujos valores devem ser obtidos para cada usina fiscalizada. Tal situação não guarda qualquer semelhança com a questão abordada no alto de inflação recorrido. Por fim, a Eletronost considera que o valor da multa de 0,004% de seu faturamento é excessivo. Entretanto, a dosimetria foi aplicada de forma adequada, não havendo motivação para a sua revisão. Por outro lado, verifico que, pelo menos desde 2006, a ANEL tinha ciência de que a Amazonas Energia realizava a operação e manutenção da UT Electro e que, conforme exposto no próprio alto de inflação, a falta de exame prévio do contrato de comodato não causou prejuízo financeiro mensurável, não existem indícios de que a Eletronost tenha se valido da infração para obter vantagem indevida e não se verificou a existência de qualquer outra infração da mesma natureza pelo Eletronost. Nesse contexto, entendo que a infração apontada pode ser considerada de baixo potencial ofensivo, o que justifica a conversão da penalidade de multa em advertência. Então, do exposto do que consta do processo, o voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronost em face do alto de infração de 102 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa pela cessão dos ativos da usina termoelétrica Electro sem prévenuência da ANEL. E de ofício, converter a multa aplicada de R$ 199.905,00 em advertência. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o programa que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao recurso e converter a penalidade de multa em advertência no sistema do voto relator. Próximo item.